Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês sobre as duas novas cores de batom líquido mate da Candice Berenice assim como comentei no último vídeo. Cores o qual faz parte da linha Bronze que a Candice Berenice lançou recentemente composta com dois batons líquido mate em tons nude em trio, tipo esse daqui da Eudora que vem blush, bronze e iluminador tem sombra cremosa que pode ser utilizada sozinha ou como prime de sombra e eu acho que tem outra coisa, não sei se é esmalte já nem gosto de batom nude, né? Então assim que eu vi a página da Candice Berenice compartilhando eu fiquei doida eu pensei, eu preciso adquirir pelo menos um pra conhecer o tom quando fui na loja não consegui comprar um só, comprei logo outro até porque a vendedora falou, só tem esse e é isso já mais que o nosso psicológico, enfim, comprei as duas novas cores o nude mais escuro se chama Castanheli, Castanheli e o nude mais claro se chama Bejeri a embalagem assim como as últimas cores lançadas pela Candice Berenice é uma embalagem um pouco mais compacta, aplicador de gloss, a mesma coisa no último vídeo eu tava usando o Castanheli, Castanheli, mais escuro hoje eu resolvi usar no vídeo o Bejeri como já estou com ele nos lábios, a gente vai começar conversando sobre ele eu acredito que a variação de tons seja assim como a maioria dos batons que varia de pele, de tom de pele pra tom de pele mas basicamente é o leonude que tem um fundo rosado chegado pro pêssego que resulta nesse nude aqui mais clarinho, que não é tão apagado, que tem vida ele é um tom de nude bem romântico, acho que muito bonito pro dia a dia, vai ser perfeito e apesar de ser clarinho, eu percebi que tem uma durabilidade ok a textura desses batons me lembra bastante a textura das últimas cores lançadas é uma textura mais líquida, mais leve assim que aplica você já consegue alcançar o tom eu particularmente não consigo aplicar só uma camada de batom então eu aplico duas só que essa textura aqui eu percebi que ela secou bem rápido então tem que ser breve na aplicação pra ela não deixar manchada e depois que seca fica super confortável acho que é um dos batons líquido mate mais leve acho que é semelhante quando ela tica, não fica tão encorpada, tão grosso e tão aquela sensação de rachar a boca então pra quem gosta de batom nude, mais clarinho, com fundo rosado e tripêssego vai amar esse batom porque de fato ele fica muito lindo nos lábios e o próximo é um nude mais escuro, digamos assim é o nude castanhelli, castanhelli é um nude que varia assim, de vinho pra marrom ele tem o fundo bem puxado pro vinho ele é bem pigmentado e eu já vi fotos no qual esse batom fica bem nude em pele morena fica lindo a performance dele, assim como todos os batons, como eu já comentei vai variar dependendo do tom de pele uma coisa que eu achei bem interessante quando eu apliquei ele, testei na loja eu falei assim, gente, esse batom novo eu consigo usar ele durante o dia porque ele é bem pigmentado, bem forte e pelo contrário, ontem eu usei durante o dia achei sim ele bem pigmentado mas não foi aquela coisa assim, berrante que estava chamando muita atenção achei ele bem bonito, ele durou bastante eu apliquei na parte da manhã e só fui tirar a noite depois de comer, fazer várias coisas, ficou tipo um degradê ficou até bonitinho ficou um rosinha claro no centro onde saiu o batom e contornado ao redor então resumidamente é um batom que manteve a sua qualidade o acabamento dele é mate não deixa aquele aspecto de lábios ressecados ele deixa um aspecto de lábios de camurça, macio, digamos assim eu paguei R$35,00 se eu não me engano não vou deixar o valor aqui que eu esqueci não sei onde eu coloquei, anota agora cada marca tem o seu critério pra poder colocar um preço de venda logicamente é um preço bem salgado perto do que a gente tem visto o mercado oferecendo aí de batons líquido mate de R$15,00, R$20,00, R$22,00 poderia ter um reajuste bacana, diminuir um pouquinho que a gente ia ficar mais feliz ainda mas enfim, é um batom de qualidade, um batom bonito as tonalidades, eu fiquei apaixonada no primeiro então mais ainda mas os dois com certeza vão usar bastante só tô triste pra quem disse, Berenice, que semana passada eu fiz uma compra pelo site misericórdia e agora ela chegou, já tem mais de uma semana já liguei pra ele, demorou pra constar o pagamento não sei porquê, mas enfim antes de ir embora eu não poderia finalizar o vídeo sem antes mandar o beijo de meninas queridas que acompanham o canal e que pediram beijo fico muito feliz e emocionada quando vocês pedem beijo e no último vídeo até rica como as meninas que falaram que gritaram que falaram com o marido fico muito emocionada e feliz, vocês não tem ideia porque assim, eu acho que é tão pouco que eu faço peço da mensagem de apoio que vocês dão de carinho vou começar aqui, Brasileira Angel, um beijo minha linda, foi a primeira a comentar no último vídeo fiquei muito feliz, ela pediu beijo Maria Catarina Venturini do canal MCV Luzes Câmeração Maria Catarina, um beijo minha linda, obrigado pelo carinho Stephanie Mello também sempre tá comentando aqui um beijo Stephanie, obrigado pelo carinho Flaviane Mendonça também sempre tá comentando aqui no canal, Flaviane um beijo minha linda, obrigado pelo carinho Daniele Rodrigues, falou que quer mais beijo Daniele, um beijo minha linda, um beijo sempre pra você, obrigado pelo carinho Zaine Gomes, um beijo minha linda, obrigado pelo carinho Daiane Guedes, um beijo minha linda, muito obrigado pelo carinho Gabriela Rossi, um beijo minha linda, obrigado pelo carinho Carol Ribeiro, um beijo Carol, obrigado pelo carinho Tammy Souza, minha linda do canal I Love Batom Rocho, um beijo minha linda sempre comentando aqui nas redes sociais já tinha mandado beijo pra você também você acho que não viu um beijo minha linda Flaviane Mendonça, minha linda, sempre comentando aqui também um beijo, obrigado pelo carinho Paola Viana, minha linda um beijo, muito obrigada pelo carinho e foi isso meninas, vídeo de hoje mostrando pra vocês as novas cores de batom daqui de Ciberirice os novos frutos se vocês gostaram do vídeo já sabe, né clica aqui no gostei pra saber o que você gostou se você já comprou uma dessas cores se você já testou conta pra gente aqui nos comentários o que você achou da textura, acabamento, do tom então sou eu com todas as meninas, vamos amar, saber e se você ainda não é inscrito no canal já sabe também, né inscrevendo tudo, beleza? pra ficar por dentro dos últimos vídeos Instagram, Facebook, se você não segue ainda, segue lá Snapchat, é tudo, tudo é beleza? mas então foi isso meninas vou ficando por aqui um grande beijo, fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo tchau, tchau